Os Kajis se formaram no leste selvagem, como parte de um grupo que incluía membro dos Nora. Araman descobriu as folhas dos antigos em uma ruína, iluminadas por um raio solar. Ele imediatamente percebeu que elas eram importantes. Nelas estavam gravados os primeiros ensinamentos de como observar o Sol. A partir dessas folhas, também vieram os primeiros glifos, a escrita. Devido a isso, a história dos Kajis é mais fácil de entender e criar linhas do tempo do que as de outras tribos. Araman tentou compartilhar seu novo conhecimento com os Nora. Embora algumas pessoas tivessem interesse, a maioria dos membros o evitava, isolando Araman e seus apoiadores. Com isso, eles foram forçados a migrar para o oeste em uma jornada difícil, pois muitas famílias, incluindo a de Araman, morreram no caminho. A jornada terminou quando eles descobriram o ápice, uma das torres de transmissão de Minerva. O ápice lançava sua longa sombra sobre um planalto que se espalhava pelo verdejante vale. Araman soube que havia encontrado um refúgio para a tribo, pois esse era o lugar evitado por aqueles que não compartilhavam de sua fé. Ele chamou o lugar de Meridiana, nome em referência a uma das escrituras presentes nas folhas. E a tribo se estabeleceu ali, sobre a proteção do grande planalto. Eles descobriram que o local era abençoado de todas as formas. Eles puderam construir as casas no alto com os abundantes recursos locais e, posteriormente, com a rocha vermelha do planalto. Você sabia que seguindo o método passo a passo, você irá desenhar os personagens de seus animes favoritos? Ao nível profissional, aprendendo tudo de casa e já obtendo resultados em apenas algumas semanas? Confira o primeiro link na descrição para mais informações. Como deu pra ver, a sociedade Karja girou em torno do Sol. Isso não é apenas a base de seu governo e religião, mas o catalisador para a criação da tribo. Eles veem o Sol como sua divindade padroeira. O Sol, as sombras e o equilíbrio dualístico dos dois são a base para muitas de suas expressões, como pelo Sol, que o Sol ilumina em sua passagem e para cada Sol, a luz solar. Eles acreditam que o mundo dos antigos foi destruído por uma entidade demoníaca chamada Sombra Enterrada, que um dia acabará com a sociedade novamente. No entanto, como o amanhecer, a sociedade se levantará mais uma vez após o fim, parte de um ciclo de morte e renascimento. O corpo religioso da tribo são os sacerdotes do Sol, embora seus deveres não sejam totalmente explorados. Já a entrada no sacerdócio é permitida apenas aos homens. A tribo Karja é uma monarquia absoluta, governada por um único homem conhecido como rei Sol. O rei Sol, cujo primeiro foi Aramã, é considerado o representante divino do Sol, responsável por interpretar sua vontade. Como resultado, a sua palavra é considerada a lei irrefutável. Abaixo dele estão os sacerdotes do Sol, seguido por nobres, artesãos, comerciantes e trabalhadores. Agricultura e comércio são os pilares da economia Karja. A cultura básica parece ser o milho, embora haja uma grande variedade de frutas e vegetais disponíveis. Além disso, a tribo tem um sistema de comércio e troca estabelecido, mais desenvolvido e variado do que das tribos vizinhas. Comerciantes especializados podem ser encontrados em Meridiana e a maioria deles terá uma grande variedade de produtos únicos disponíveis para a vida. Sob o reinado do décimo terceiro rei Sol, Sadarim, os Karja expandiram seu território e estabeleceram o chamado Solar. Ao longo das próximas gerações de rei Sol, a tribo continuou a expandir seus domínios e crescimento até que sua expansão parou após uma expedição fracassada no oeste proibido. Durante o reinado do nono rei Sol Hanan, o Solar foi invadido pela tribo Tenakate das Terras Baixas. Hanan liderou seu exército com sucesso contra os invasores, embora ele tenha sofrido cicatrizes tão terríveis na batalha, que passou a usar um capacete protetor a partir daquele dia. Após uma breve trégua, os Karja sob o reinado do décimo segundo rei Sol Ivas começaram a remilitarizar-se, lutando com outras tribos e capturando escravos. Essa tendência continuou com o reinado do seu sucessor, Giran. Durante o reinado de Giran, o Solar entrou sob a ameaça de máquinas, cujo comportamento tinha mudado de dóceis para cada vez mais agressivo, o fenômeno conhecido como a desordem, e não perturbação como eu falei em alguns vídeos. Muitos nobres foram forçados a abandonar suas propriedades, algumas das quais foram destruídas pelos ataques das máquinas. Giran interpretou a desordem como um sinal de desagrado do Sol e acreditava que os sacrifícios humanos acalmariam sua raiva. Depois de sacrificar escravos na arena solar, uma atividade que há muito tempo não era praticada, os Karja então começaram uma série de ataques notórios a outras tribos, capturando vítimas para sacrifícios humanos, o que ficou conhecido como ataques rubros. Os Banuki foi uma das diversas tribos afetadas nos ataques rubros. Enquanto o Banur, seu território principal estava relativamente intocado, o corte, que estava na fronteira dos territórios, foi duramente atingido pelos ataques dos Karja. Xamãs da tribo, como Oria, foram usados por Giran para o rastreamento de máquinas para usar na arena solar. Já os Uttaro foram outra tribo afetada pelos ataques. Como os Ulceran, muitos deles foram mortos ou vendidos como escravos. Curiosamente, os Tenakati são a única tribo que não foi explicitamente declarada como tendo sido afetada pelos ataques rubros. É possível que devido à perversidade e o passado com a tribo, os Karja tenham evitado invadir o território deles por completo. À medida que a mente de Giran se deteriorava, sua crueldade se estendia ao seu próprio povo, a ponto de ele ordenar a morte de qualquer um que o questionasse. Conforme os ataques continuavam, as atrocidades de Giran alienaram muitos de seu povo, incluindo seus filhos mais velhos, Kadaman e Avad. Quando Kadaman foi executado por exigir o fim dos ataques rubros, Avad se voltou contra seu pai. Ao cair da noite, ele fugiu de Meridiana com sua guarda de honra, formada por soldados leais a ele e não ao rei. Durante a noite toda, eles viajaram em direção ao norte, sabendo que ao amanhecer seriam declarados como traidores e condenados à morte. Dito e feito, quando Giran fez este anúncio, eles já estavam bem longe, até que cruzaram as fronteiras do Solar e entraram no território dos Olsaran. Avad era astuto e planejava negociar algumas condições com os Olsaran. Ele sabia que tinha uma aliada entre eles, Irsa, uma feroz guerreira com quem ele teve uma longa e incomum história. Dois anos antes, Irsa havia sido levada à Meridiana como prisioneira para ser sacrificada. Mas ela sobreviveu à Arena Solar, matando dois soldados de elite com as próprias mãos. Com isso, ela conquistou a honra de se tornar escrava no palácio e foi então que conheceu o príncipe Avad. Uma rara amizade se formou entre eles e Avad conspirou para libertá-la e o fez. Ela então voltou imediatamente para sua terra notal entre os Olsaran. E agora, Avad precisando de aliados, recorreu à Olsaran que ele havia ajudado a libertar. Irsa tinha laços com os chefes de guerra e botas de aluguel que resistiram aos ataques rubros. Com a sua bravura e a perpicácia de Avad, eles poderiam comandar um bando de guerra para derrubar Jirã. E com o herdeiro legítimo do Trono do Sol, Avad poderia inspirar muitos de seus súditos a apoiá-lo, poupando Meridiana de um conflito prolongado. Após meses de preparativos, Avad e os aliados cruzaram a fronteira e marcharam até Meridiana. Quando souberam da chegada deles, muitos soldados Khaja recuaram para a cidade, largaram as armas ou até mesmo se uniram a eles. Contudo, Avad sabia que os fiéis a Jirã defenderiam Meridiana até que o último deles morresse, mesmo que fosse preciso sacrificar as vidas dos cidadãos. Ele viu que os soldados e a guarda real já estavam do lado de dentro dos muros, prontos para o combate, mas os aliados Ocelan de Avad haviam trazido novas armas, como estrondosos canhões, fortes como máquinas. Avad permitiu que eles disparassem com os canhões contra as muralhas externas, que vieram abaixo juntamente com muitos defensores, em uma grande carnificina. Quando a fumaça se dissipou, os libertadores atacaram em três grupos e uma batalha brutal se iniciou. Em meio a isso, os escravos foram libertos e centenas deles se espalharam, desesperados para fugir. Muitos dos defensores de Jirã aproveitaram a oportunidade para escapar. No dia seguinte, ao ver suas forças drasticamente reduzidas, Jirã ordenou que seus fiéis soldados levassem Itamen, seu único herdeiro restante, para longe da cidade. Hiles, o terror do sol, abre o caminho pela cidade, de leste a oeste, destruindo tudo pela frente, tanto aliados quanto inimigos. A sua selvageria não tinha precedentes, e foi assim que Itamen, sua mãe, a nobre rainha Nassad, e o alto clérigo do Sol Barravas, escaparam. Avad confrontou Jirã no Solário. O príncipe tinha esperanças que o pai respondesse pelos seus crimes de forma honrada, mas ao ver que isso não seria possível, com grande angústia, teve que dar fim à vida dele, encerrando assim seu reinado em um ato que veio a ser conhecido como Liberação de Meridiana. Como o assassinato de um legítimo rei Sol é um ato impensável, que certamente mergulharia o mundo na sombra, a morte de Jirã provou que o Sol havia renunciado à legitimidade dele. Com a morte de Jirã, Avad se tornou o 14º rei Sol, e trouxe uma série de reformas radicais. A primeira delas foi acabar com os ataques rubros. A arena solar, onde incontáveis inocentes foram massacrados, foi transformada em um memorial para aqueles que a haviam indo embora. A Ordem dos Caçadores foi aberta para caçadores de todas as tribos e gêneros, bem como a própria Meridiana, e a escravidão foi abolida. Apesar do fim dos ataques, a animosidade de todas as tribos contra os caixa ainda prevalece, ou pelo menos está presente. No entanto, as relações melhoraram ao ponto de os Banuque permitirem enviar dos tribais. Embora o corte tenha se tornado um local popular para os nobres Karja, que buscam caçar máquinas, eles raramente se aventuram em Banur, devido à distância e ao ambiente frio. Como resultado, as interações com a tribo são amplamente limitadas aos caçadores Banuque dentro do solar, que raramente permanecem por muito tempo, devido ao calor. Avad também fez esforços para estender gestos de amizade com as outras tribos, na esperança de reatar laços, apesar deles nunca terem sido fortes. Os Ulceran, que se aliaram a ele na derrota de Jirã, foram os mais receptivos a essas ofertas, entrando em uma aliança estabelecida com os Karja. Os guerreiros Ulceran, que marcharam com Avad durante a liberação, se tornaram a vanguarda, a sua guarda pessoal, com Ersa sendo a capitã. Já no terceiro ano do reinado de Avad, muitos Ulceran foram à Meridiana em busca de emprego. Alguns deles, construíram assentamentos nos arredores do solar. Além disso, com o fim da guerra, os militares Karja passaram a proteger os cidadãos do solar das máquinas, que estavam aumentando ainda mais em sua agressividade e capacidade de matar. Bom pessoal, se você está gostando do vídeo, compartilhe ele para que mais pessoas passam a conhecer o canal e bora de volta para o vídeo. Os apoiadores de Jirã, que fugiram para a pôr do sol, acreditavam que como orador escolhido para o sol, todas as atrocidades dele eram justificadas. Esses legalistas acabaram se chamando de Karja da Sombra. Isso marcou o início da Primeira Guerra Civil Karja. No entanto, a guerra rapidamente atingiu um impasse. Os Karja da Sombra não tinham recursos para retomar Meridiana, enquanto Avad se recusou a atacar quem ele via como seu próprio povo, e então as duas tribos concordaram com o cessar-fogo. Porém, os Karja da Sombra ainda são inimigos do solar e se recusam a reconhecer Avad a quem veio como um usurpador que assassinou o Rei Sol. Da mesma forma, os Karja desprezam os Karja da Sombra, vendo-os como fanáticos, traidores e remanescentes de um regime obsoleto. Em um esforço para acabar com a guerra de vez, Avad enviou um espião chamado Vanasha para a pôr do sol, a fim de trazer ele também de volta para Meridiana. Nesse meio tempo, as relações entre os Karja e os Nora haviam melhorado a ponto de os Karja receberem permissão para enviar um pequeno grupo para observar seu evento anual chamado Provação. O aparente assassinato de Irsa pelos Karja da Sombra foi recebido com indignação pelos Ocelan dentro do solar que exigiram que Avad retaliasse contra a tribo dissidente. Faminto por vingança, o irmão de Irsa, Errand procurou a ajuda de Eloy que descobriu que a morte de Irsa não foi apenas encenada, mas parte de um esquema para destruir Meridiana e matar Avad, liderado não pelos Karja da Sombra, mas sim por um senhor Ocelan chamado Derval. Nisso, Eloy provou ser fundamental para interromper o esquema e capturar Derval e mais tarde se tornar uma figura proeminente no solar, ajudando na fuga de Itamen e se tornando a primeira estrangeira a se juntar à Ordem dos Caçadores e mais tarde montar um contra-ataque contra o Eclipse e purgar Hades, salvando não apenas o solar, mas toda a vida na Terra. Já sobre a história do Eclipse terá um vídeo mais detalhado no canal. Bom pessoal, caso você queira decorar o seu quarto com um quadro ou com um boneco da Eloy, desça aí na descrição que eu deixei alguns links, dá uma olhada que está bem interessante. Veja os outros vídeos de Horizon Zero Dawn no canal e esse foi o vídeo, falou é nóis! e esse foi o vídeo. E aí O que é isso?